Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação, tá na sua memória, na sua trajetória. O Neguinho, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores prefeitos do estado de Alagoas, do Nordeste do Brasil. Tá no seu destino, deste menino, é sua paixão. O projeto do MDB aqui em Carneiros, sem dúvida nenhuma, é o processo da continuidade e do caminho para continuar no desenvolvimento. O Geraldo Filho, o futuro de Carneiros, tá na nossa mão. Hoje é um dia muito importante para que todos juntos possamos trabalhar cada dia mais para o nosso povo carneirense. Hoje é o passo para a convenção do nosso amigo Geraldo Agra, prefeito de Carneiro. Uma das cidades que mais cresceu no estado de Alagoas, uma das melhores aprovações, como prefeito e como gestor. Parabéns, Neguinho! Mais uma jornada se inicia. Conto com vocês nessa caminhada. Muito obrigado. Tá na nossa mão. Queria agradecer aos convencionais, à população da minha terra, por um dia especial como hoje. Estou muito feliz, assim, a gratidão, o respeito que eu tenho às pessoas da minha cidade. Isso traz o que a gente viu aqui hoje na convenção, que homologou a minha candidatura e a de Igor para prefeito e vice-prefeito. Muito obrigado, Carneiros. Obrigado por tudo. Estamos juntos sempre. Com Geraldo Filho, o futuro de Carneiros, tá na nossa mão.